Você deve ter ouvido falar sobre impressoras 3D. Com certeza ainda não tem uma em casa, mas pode ter em breve. Com preços mais acessíveis, essas máquinas estão se popularizando e começam a ganhar novos adeptos, como pequenos negócios. Por conta desse interesse cada vez maior, a cidade de São Paulo recebeu uma feira especializada nesse tipo de impressão. Olha só. O que antes parecia ficção científica... O que tua imaginação permitir, a máquina consegue construir. E não duvide disso. A impressora 3D funciona assim. A partir de um desenho tridimensional, o computador envia os dados para a impressora. A máquina usa fio de plástico para tornar o desenho, aos poucos, realidade. Faz camada por camada, até a peça ficar pronta. O scanner chegou no mercado para tornar a impressão em três dimensões ainda mais interessante. O equipamento capta a imagem do objeto ou da pessoa. Depois envia os dados para uma impressora 3D em tempo real. O resultado é impressionante. As informações virtuais se materializam. Este é o Alex, feito de gesso. Homens, mulheres, animais. Em miniatura, que parecem de verdade. As grandes indústrias já utilizam essa tecnologia. Hoje se consegue uma economia de cerca de 80% no desenvolvimento de um novo produto, utilizando uma impressora 3D para criar protótipos desses produtos, antes de investir em processos de alta escala de produção. Um novo modelo de tênis, por exemplo. Para fazer um protótipo de forma artesanal, a indústria precisa de dois dias. Usando a impressão 3D, bastam duas horas para o molde ficar pronto. Vários setores da indústria utilizam essa tecnologia. A partir da impressora 3D, pode-se fazer instrumentos musicais, eletrodomésticos, brinquedos, acessórios de moda, peças de automóvel, maquetes e até ossos humanos. Com o molde de um crânio, por exemplo, o médico consegue estudar o local antes de fazer a cirurgia. Ele consegue analisar a espessura do crânio, qual que é o melhor caminho para ele chegar até a área onde deve ser feita a cirurgia, já providenciar as próteses, enfim. A gente consegue reduzir muito o tempo da cirurgia com a impressão 3D. E a impressão tridimensional está chegando mais perto do consumidor. É o que diz o vendedor de uma grande empresa americana do setor. O preço da máquina está ficando cada vez mais barato. A tecnologia evolui e você nunca saberá o que vai ver no futuro. Nós esperamos que fique barato. Se há 30 anos uma impressora valia 100 mil reais, hoje pode ser comprada por 2 mil. Então, não estranhe se dentro de alguns anos, sua casa virar uma fábrica, onde você vai poder fazer tudo, soltar a imaginação sem limite.